Fala pessoal, tamo de volta pra mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal, galera. Tamo aqui com o nosso recruta, o nosso novato preferido, Leon Scott Kennedy. Pessoal, quero trazer pra vocês hoje uma das combinações de vantagens que, na minha opinião, são muito consistentes, sabe? É uma build muito consistente. Basicamente, o que eu quero dizer com consistente? Toda partida você vai ter, pelo menos, uma sobrevivência maior usando essas quatro vantagens, sabe? E eu não quero dizer que é garantido que você vai escapar, mas, cara, eu te garanto que tua performance vai melhorar nas partidas. Você vai durar mais, você vai escapar mais, no geral, usando essa build. Vamos lá. O meu inventário é o seguinte, eu tô levando Tenacidade e Reviravolta. Tenacidade e Reviravolta são um combo de vantagens muito consistentes. Por quê? É sempre... Mano, nunca o assassino me achou no chão me curando com Reviravolta com o Tenacidade. Porque eu nunca tava no mesmo lugar. Eu caio com o Tenacidade pra me curar e eu saio andando com... Não, eu caio com o Reviravolta pra me curar e uso o Tenacidade pra ficar andando pelo canto do mapa. Andando caído. Então, a hora que eu me levanto, eu me levanto e o assassino não tem ideia onde eu tô. Deixa eu explicar pra você. O Tenacidade faz com que eu me rasteje, né? Eu fique rastejando 50% mais rápido e o meu gemido de dor diminui em 75% enquanto eu tô no chão, tá? Então, eu me rastejo mais rápido. Ao mesmo tempo, o Reviravolta, quando eu me levanto do chão, tá? Eu consigo me deitar. Quando eu me levanto, eu me levanto curado e com celeridade, tá bom? E aí ela é usável duas vezes na partida. Uma, quando os cinco geradores estão em pé. E outra, quando acabam os geradores, tá? Então, um combo muito consistente. É muito improvável que você vai se dar mal com esse combo. E o outro combo, muito bom também. Sobrevivente único, tá? E acorde. Sobrevivente único é o seguinte. Quando eu for o último sobrevivente vivo, eu ganho 75% de velocidade pra fazer geradores. E ganho 50% de velocidade pra abrir um portão de saída ou escotilha. Eu vou combar o gerador, a velocidade do gerador ou a velocidade de 10 escotilha. Na verdade, o melhor combo disso aqui, né? Quem vai ser mais consistente vai ser o de abrir o portão, tá? Eu fico 50% mais rápido pra abrir o portão. E o acorde me dá mais 25% de velocidade pra abrir um portão. Praticamente, sei lá, 100% mais rápido, entendeu? Tipo, beira isso daí. Beira a insanidade, sabe? A gente chega aqui nos 75% de velocidade adicional pra poder abrir. Que dá equivalente ao assassino. Não dá tempo do assassino ir de um portão do mapa pro outro, entendeu? Você já abriu o portão. Então, usando essas quatro vantagens, eu acredito fortemente que você vai sobreviver o dobro. E vai ter performances muito melhores nas suas partidas. Beleza? Espero que você curta as partidas que eu separei. E sem muito mais enrolação, partiu pra lá. Bora! E vamos lá, pessoal, pra mais um videozinho. Na aloeste da delegacia. Estamos de Lyon. Ninguém forçou. Impressionante. Uma partida Lore Accurate. E deixa eu falar uma coisa pra você. É... Cadê o que eu? É um check. Eu vou começar vindo pra cá. E essa build aqui, eu creio que seja mais consistente no sentido de escapar, tá? Eu acho que a gente consegue pegar umas ótimas partidas com essa build aqui. E vencer a maioria delas. Safado esperto! Gente inteligente é foda, viu? Desculpa o palavrão. Aqui vai estar fechado, né? Porque é a outra parte que está aberta. Boa, ainda bem que eu me toquei que ele ia quebrar. Para de vir sem sabor. Sem som, rapaz. Aqui. Acaba o poder? Tá de céu de mim, ok. Bom. O porquê que é... Eu diria que essa build é bem consistente. Eu diria que é a mais. Porque é praticamente certeza, tá? A não ser que você jogue com a bunda. É praticamente certeza que você vai conseguir durar até o final do jogo. Pelo menos, tá? Pelo menos. E no final do jogo, se você durar até o final do jogo, eu te garanto que você escapa. Te garanto. De verdade mesmo. Te garanto. E vamos lá. Ele tá me curando? Fio aqui, por favor. Só não vem aqui, cara. Agora não. Continua perseguindo o Nick Cage. Muito obrigado. Eu posso tankar uma pra você, Nicholas? Não sei se você permitir. Eu vi que ele não ia chegar. Eu falei, ah, não vou tomar um hit à toa, né? Mas se ele fosse chegar, eu tankava. Ele deu uma volta por trás aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que o Nick Cage jogar. Só que eu já deveria sair pra... Uh, eu tanko. Beleza, perfeito. Ganhamos um tempo bacana aqui. Nossa, foi por muito pouco. Beleza, ó. Ganhamos um tempo bacana. Foi três geradores nesse meio tempo. O que é muito interessante pra gente, pelo menos nesse momento inicial, tá? Tô muito feliz com o que a gente conseguiu fazer aqui. E vamos lá que ainda tem muito jogo pela frente. Eles tão em dupla, avançando pelo jeito. Que maravilha. E pegamos um time bom, tá? Pelo jeito, esse time aqui joga muito bem. Vamos ver como é que vai ser. Tá no pico. Pico de tensão. Tá, acho que nesse momento dá pra até eu usar o meu reviravolta pra garantir uma cura tranquila. Sem muita dificuldade. E depois eu vou atrás de um gerador. Posso cair por aqui e ter uma visão legal do mapa. Nós temos o Nicholas daquele lado do mapa. Conseguiu se curar. A Aida tá ali. O Chuck não deve fazer ideia que eu tô por aqui. Se for o caso, eu levanto no reviravolta e já vou lá e salvo. É, ele tá na Aida. Então acho que isso vai ser o... Essa vai ser a ideia. Eu não vou nem pular lá embaixo. Porque pode ser que ele venha dar uma olhada aqui. Tentar interceptar o salvamento, entendeu? Acho que não mais, viu? Beleza. Vamos tentar fazer um double? Um double... Uma double cura? A gente já... Agiliza o processo aqui bem rapidinho. Ah, tá. Tá ok, ok. Eu sei que tem no jardim, tem gerador. Eu não sei se ela tá no jardim ou se ela caiu aqui dentro. Não deu pra ver. Se ela for pra aquele gancho ali de fora... Até agora eu não entendi onde ela caiu. Ela caiu lá dentro. Caraca! Ela caiu nessa região. Ela foi pra ali? Estranho. Depois tem que ver o que aconteceu aqui no replay. Ok, vamos lá. Vamos avançando nesse gerador. O cara trocou gancho ali. Interessante. Não tinha muita necessidade, pra ser honesto pra você, mas... Já que ele trocou, beleza. Vamos trabalhar em cima da jogada que ele fez. Ele não tem gancho branco, que ele já levou. O gancho branco dele já foi. Tentar ficar de olho se ele não vai vindo ali. E ela salvou ali. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Se eles tão querendo ganhar tempo pra gente terminar isso daqui. Ou se eles tão executando uma baderna ali. De duas é uma. Isso aí eu te garanto. Você é o meu! Meu Deus! Eu já tentei counterar a curva que eu imaginei que ele ia fazer. Não deu certo. Sai fora, rapaz! Ele vem em mim? Se ele vem em mim, ele perde o jogo. Volto pro stun, pra ganhar um tempo pra nós. Desistiu. Tá. Tá, ele não é... Ele não é ingênuo. Ele sabe o que ele tá fazendo, viu? Esse sangue aqui é... Tenho quase certeza que é do cenário. Não é de ninguém... Nenhum companheiro que tá por aqui. Nós temos um gerador ali atrás. Eu vou começar a fazer ele, cara. Porque se eu ficar procurando outro gerador melhor pra fazer, eu não vou fazer nenhum. É bom que o Nick já tá aqui pra me ajudar. A gente termina isso aqui em um passe de mágica. Muito bom. Até ele subir aqui, ele já levou. E eu acho que ele vai querer garantir matar a Aida. Mas olhos abertos, mano. Pode ser aquele monte de ideia pra tentar evitar levar o gerador. Eu sei que a gente jogou muito bem por enquanto, tá? Não eu. Falou com toda a galera. O time como um todo. A galera jogou muito bem. Tá tomando muito de parabéns. A gente termina isso daqui. Vamos ver se eles têm adrenalina. Se tiver, vai ser bom. Pra Aca... Ai, olha lá, velho. Achei que os dois tinham, porque o Nicolas Cage curou. Aida, pelo jeito, já tá indo no portão. Eu vou terminar essa cura aqui nele. Esse cara morre em gancho, então é importante curar ele, né? Nós temos outro reviravolta pra usar, se for o caso. E temos o acorde pra poder abrir o portão super rápido. Ninguém começou a abrir o portão ainda. E eu vou ver se eu pego esse aqui do meio. Espero que ele não tenha me escutado. Tá, é só ele durar um pouco ali. Que a gente consegue deixar esse aqui 99. Vamos lá, vamos lá. Acorde entrando em uso. Deixa eu abrir isso aqui mais rápido. Maravilha, velho. Tá, olha só. Esse aqui tá perfeito, velho. Portão 99. Eu vou deixar ele ali. E ele? Oh, fia. Oh, fia. Ok, vamos tentar usar o reviravolta. Eu acho que... Ele ainda tá no Nicolas. Hum, beleza, beleza, beleza. Ali é gancho pro Nicolas. O meu reviravolta tá em uso. Logo eu levanto e vou pro save. O pico não pode se arriscar muito, considerando que ele tá na boquinha da garrafa. É, o pico, ele foi embora, na verdade. Cadê a Eida, velho? Ela foi abrir aquele portão, nada a ver lá? Vai ser difícil de salvar sozinho aqui, velho. Ele imagina que eu tô aqui? Avançando devagarzinho. Será que ele percebe? Se ele perceber, eu vou ter que sair, mano. Vai, Nicolas! Eu vou tentar usar o Tenacidade. Pra pegar... Pra fazer... Tem algum uso bacana aqui. Hum, ali ele trava o Nicolas pra caramba. Nossa, ele pega o Nicolas. Ele já vai pegar o Nicolas pra finalizar ele. É, o Tenacidade me salva dessa morte aqui. Que eu ia ter. Mas eu vou ficar aqui um pouco. Porque eu parado aqui já chamo um pouco de atenção pra ele. Que eu acho que ele vai querer vir aqui pra tentar... Fazer alguma coisa, tá ligado? Talvez me pegar... Não, ele pega a Eida ali, eu acho, viu? É... O altruísmo talvez mate a Eida aqui, vamos ver. Ficou no Nicolas, na verdade. Cara, o Nicolas... Hum, aqui é poder. Errou o poder. Meu Deus, escapa todo mundo. Meu Deus... Não dá pra fugir de mim. Fugindo dos quatro, literalmente. É isso, mano. Primeira partida muito boa. E bem consistente, diria eu. GG. E vamos pra próxima. Bora. Vamos lá, pessoal. Na loja desgraçada do ferro. E esse último cheque que eu enfrentei, ele é no streamer, tá? Eu passei lá no live dele, dá um alô. Se você quiser dar uma passada lá também, dá um alô. O cara é muito gente boa, tá? Uff. Outro. Ok, velho. Mas assim... De graça. Aliás, acho que eu tô ali. Se ele achar que eu tô ali por muito tempo, eu pego uma distância boa, viu? Eu vou só correr reto. Sem nem olhar pra trás. Ele acha que eu tô ali ainda. Meu Deus, olha onde eu tô, mano. Mano... Correr reto, às vezes, nesse jogo. Como killer, você tem que evitar tentar fazer muito mais de game também. Eu tô aprendendo isso. Eu tô jogo mental, né? E como sobrevivente, evita ficar também no mesmo loop. Pega e vaza. O cara... Mano... Tanto de tempo que aquele cara perdeu. Eu vou gastar minha caixa aqui pra gente garantir terminar esse primeiro gerador já, tá? Aqui já tomou bem avançado. É bem improvável que ele consiga impedir a gente de terminar esse daqui. O máximo que ele vai fazer aqui é derrubar o Jeff. Só que até ele derrubar o Jeff, já foi muito tempo. Será que o Jeff tá vindo pra cá, mas mesmo assim não deu tempo. Ok. Na verdade, o Jeff tá aqui do lado. Literalmente do lado. Caraca. Eu vou entrar aqui na surdina. Já começava a acessar esse daqui também. Eu tô jogando pra ganhar, tá? Tô jogando pra ganhar, tentando da melhor forma possível fazer tudo do melhor jeito possível. Entra. O Jeff tá durando muito bem na perseguição. Bem mais do que deveria, inclusive. Porque o Checker... Ele tem um anti-loop bacana, né? Que é o dash dele. Eu acho que se esse Check soubesse, talvez, usar o dash melhor, já teria derrubado o Jeff, viu? Porque o dashzinho é bem bom. Agora pegou. Boa. Tá. E aonde? Ali? Beleza. Eu não consigo terminar... Mano, salvaram, velho. Ai, o cara tá ferrado mesmo. E eu dei sorte, viu? Porque pelo jeito eu peguei mais um time muito bom. Isso é pura sorte. O jogo pode tanto te pôr contra um time bom, tanto contra um timezinho mais umzinho. Se ele abrir aqui pra mim, ele foi bobo. Eu puxo ele pra cá, talvez. Aqui tem uma pallet que dá pra eu gastar, porque ela não é tão forte. E eu vou ficar aqui nesse canto aqui. Ali eu tenho outra. Tenho outra. Tá, vou manter nesse canto aqui. Ele consegue me acertar nesse loop aqui se ele joga bem. Jogou muito bem. Me surpreendeu, inclusive. Porque eu achei... Eu poderia jurar que ele ia quebrar. Que ele ia... Cancelar o poder. Tá esperando o poder voltar? Talvez? Nossa, jogou muito bem agora. Jogou muito bem. Eu tentei prever que ele ia fazer isso, mas não deu certo. Olha o Tenacidade ajudando, mano. Tenacidade, cara. Tenacidade. Essa pertizinha é da hora, velho. Meu Deus do céu. Tá, a esse ponto ele tem um gancho e já levou quatro geradores, ou seja... E eu não conheço esses caras, tá? Esses três integrantes do time, não faço ideia quem é. São pessoas realmente aleatórias, eu não chamei ninguém. Acho que eu dei sorte de pegar um time bem organizado. Inclusive eu tenho que forçar o uso do Tenacidade e do reviravolta rápido antes que eles termine o último gerador. O safado ordinário cafajeste. Olha, acho que eu tô ali, ó. Agora eu vou pra lá. Agora que ele já viu que eu não tô ali, eu venho pra cá. Tenacidade. Se não fosse Tenacidade, eu não ia conseguir usar o reviravolta. Aqui ele já deve estar entrando em desespero. Porque ele viu que eu consegui me curar. E que ele, querendo ou não, não conseguiu arrumar nada aqui. Ele caiu no fake. Se ele pular, eu vou tentar seguir reto, correr pra esse canto aqui. Ele saiu por ali. Tá, num dash ele não chega aqui. Hum, acabei entregando ele aqui pra galera. É, sem vínculo, sem vínculo é meio complicado. Mas eu tanco pra ele, em compensação. Passa, passa, passa. Nem precisava tancar, pra ser honesto, porque... Ah, tentei chamar ele, mas deu certo, mano. Ah? Quem? Quem salvou você? Meu Deus! Que time é esse também, né? Que time é esse também? Você tá louco. O cara vai pedir. O cara tá implorando pro jogo acabar. Deus me livre. Time bom, dá pra ir louco. Ok, dá pra gente terminar esse último. Nós temos o TTV e Gorzeira. Em perseguição. Gente, eu vou me posicionar aqui, porque eu dei esse portal 99 em 3 segundos. Usar o nosso acorde pra deixar isso aqui já pronto pra ir. Eles tão se curando ali. E, véi, partida magnífica, filho. Magnífica. Parece até que eu conheço a galera, mano. E com uma buildzinha consistente é outro nível também. Cê tá maluco. Não precisa de perks pra perseguição, tá? Eu sei que arrancar explosivos, essas perks são muito interessantes de usar. Só que pra escapar mesmo, cê não precisa entrar em perseguição e jogar pra caraca, tá? Lupar o jogo inteiro, essas coisas. Não, não. Não precisa, sabe? Então vamos deixar esse portal 99 também. Pra garantir que a galera, se eles precisarem escavar por aqui, eles vão poder. É bem rápido, mano. O acorde ajuda muito nesse sentido. Ele tá no modo esconde-esconde. E eles tão um atacando pro outro? Cadê a galera, hein? Nossa, eles foram pra longe, cara. Pelo jeito, eles tão tentando... Esses dois caras tão jogando juntos. Porque eles tão tentando se ajudar a qualquer custo. Eu acho que dá pra levantar aqui se o... Se o Jeff colar comigo. Se o Jeff colar comigo. Ele não colou comigo. Então é melhor a gente sair. Então é melhor a gente sair. Talvez num tanque aqui seja da hora, ou não. Eu não entendi por que ele ativou o poder e veio atrás. Se ele não ia nem comitar a perseguição. Ele saiu com o poder, cara. Inteligente. Nicolas, talvez eu deveria te curar, só que eu não sei se vai dar certo aqui, viu? A gente precisava ir pra um lugar seguro pra poder se curar. Isso é verdade. Ele abriu. Daqui eu posso usar o meu poder? Já usei bem rapidinho pra... Pra gente poder levantar logo, sabe? Ele leva a base. Isso que é complicado, velho. Isso que é osso. Isso que é osso. Ok. Eu tô pra me curar aqui. Se ele mexer aqui, parabéns pra ele, porque... Passado. Tá. Mano, ele tá ali? O cara desceu, né? Eu vou ficar aqui pro... Não, não. Ele tá esperando o poder pra poder tentar ultrapassar. É complicado de segurar, mano, a ultrapassagem dele. Eu não vou conseguir... Vou fingir que eu vou sabotar aqui. Ele acreditou? Eu só preciso dar um jeito de passar. Ele tem agitation. Eu não passo. Eu não passo. Eu não passo. Ai, merda, velho. É o segundo dele. Tá, o Nicolas... Não, Nicolas. Eu ia salvar. Ai, gente. Cadê o Jeff agora? Cadê o Jeff agora? O Jeff tá machucado também. Vamos. Que cura. Vamos lá, pessoal, no The Game, o jogo, um dos melhores mapas pra sobrevivente do jogo, né? E foi forçado. Então foi um crime, assim, premeditado, intencional, com corpo de elito, tá? É um Death Slinger, velho. Enfrentar o Death Slinger nesse mapa não é ruim não, tá? Porque... Eu vou falar pra você que... Ele é aberto no meio? É. Mas tem muitas curvas que ele meio que perde o poder, sabe? Porque ele não consegue te acertar. Não é tipo o Larry's. Larry's eu considero um mapa relativamente difícil pra jogar com o Death Slinger, né? Porque tem muita parede, porque não dá pra você ter uma linha reta pra atirar. Mas eu acho que... É um mapa difícil, ó. Por exemplo, naquele loop ali... Ele até pode acertar, mas ele tem que dar umas duas, três voltas atrás sem fazer nada primeiro. Pra poder pegar uma distância ideal pra poder dar o tiro, entendeu? Nós temos uma pessoa com cem incômodos, é isso mesmo? Acho que é isso aí, né? A gente tá com um cidadão com cem incômodos no time. Interessante, interessante. Vamos ver o que ele vai preparar. Ele levanta quantas vezes ele quiser. E geme menos. Em troca de ficar machucado o tempo inteiro. Por toda a partida. Ele tá com presença desconcertante, mas... Eu vou falar pra você que presença desconcertante não... Não compensa muito não, viu? Não atrapalha muito não. Será que dá pra comentar? Não dá, né? Aqui eu vou tentar ganhar um tempo pra nós. Nossa, mano. Esse tá perdendo tempo, bobo. Não, você tá perdendo tempo, def. Mano. Tá doido. Mano, o pior que ele realmente tá tentando. Ele não tá trolando, tá ligado? Deixa ele me ver, porque eu quero que ele continue me perseguindo aqui. Eu gostei de ver. Meu Deus. O cara morreu, tipo assim, insta por conta da parte ridícula que ele tá usando. Sério isso? Ok, vamos lá. Não. Pelo menos não usou o gancho branco, né? Não sei se tem. Se tem, não usou. Eu posso já me posicionar pra fazer esse resgate aqui, viu? Acho que é isso que eu vou fazer. Pra garantir que esse cara não vai ficar tanto tempo no gancho. Depois a gente tem que fazer outras coisas. Depois não volta mais aqui. E deixa o menino mofando, vem. Ele tá aqui, ó. Meu Deus. Não deu pra passar dela pra tancar. Você tem DS, né? Você tá de no meter? É desafio de chat isso daí? É streamer. É streamer desafiado isso aqui. Tá, se eu tirar esse cara do gancho agora... Ele tá se matando, velho. Vou ter que salvar, senão ele vai morrer. Você tá se mexendo, né, o... Ah, que a bunda é foda. Ela tá parada, cara. Eu não acho que ele consiga me achar aqui. Sinceramente. Acho que ele passa reto. Vamos ver. Se ele achar... Tem que dar o parabéns. É, ele vai matar ela ali. Até ele vir aqui eu já levantei. Bom, vamos ter que jogar o fino agora pra poder vencer esse jogo, tá? Você quer saber mais uma coisa? Dá pra chamar a atenção dele. E a galera poder rushar ela de boa. Vamos ver se ele vem. Não veio. Ela tinha aqui item. Quem sabe eu possa... Passar a mão aqui, já que eu não tenho mais dono. Nada. Tem uma pessoa fazendo viador aqui em cima. E tem... Esse gerador aqui foi feito? Foi. Foi o que fiz, pô, ainda. Tô ficando, né, louco. Eu vou pegar com ela aquele gerador aqui da frente. Aproveitar, porque só tem um gerador sobrando, né? E... Ele vai vir aqui, mano. Eu levo. Falar pra mim, como é que isso daqui deu bom? Ele não recarregou, né? Não. Recarregou agora, só. Eu vou botar o meu dedo. Falou? Ele vem em mim? Você vem em mim, você perde o jogo. Você é louco? Você é louco de vir em mim ou não? Não porque, ai, meu Deus, como eu sou brabo, mas... Eu tenho muita parte aqui em cima. Eu vou durar algum tempinho, sabe? Sobrecarga. Mano, ele tá contando com a gente high school check. Essa é a build dele? A build dele é focada em contar com a gente high school check? Se fosse um doutor que... Realmente fica difícil de acertar? É uma coisa, mas agora... Deathslinger? Qual que é o nexo, velho? Fala pra mim. Qual que é o nexo? Não tá dando pra entender. Tá, aqui se termina o... Oi, Eida! Isso aqui foi escuta ou foi granada, viu? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Ele que voa, Eida? Ele que voa a feng. Ele vai vir aqui. Agora o cuidado é ser tomado com aquela lá. Com ninguém. É, tava bem na cara que ele ia fazer isso. Tá, Eida, ela veio pra cá. Ela deve ter começado a abrir esse aqui, né? Se eu tiver certo. Sim, esse aqui já tá 99. Aqui eu já posso abrir embora de boa. Tá ligado? Eu vou garantir a segurança da... Da feng. E vou abrir aquele ali também. Porque eu acho que aquele lá é onde ela tá, né? E não tá aberto ainda. A gente abre ele rapidinho. Tenta dar um body block. Pra escapar geral. Não tem noed. Ele é louco, tá? A play vai ser o seguinte. Eu vou deixar ele lá. E vou abrir aqui. Tá ligado. Perfeito. Acorde entrando em uso humano. Tá, ó. Deixa bem claro. A partir da passada, essa daqui eu já poderia ter ido embora. Eu não vou porque eu não quero. Deixa eu tentar salvar aqui. Eu vou tentar usar minha tenacidade pra algum uso decente. Vai embora, vai embora. Por favor. Eu tô com medo, tá? Tô com medo da galera aqui acabar morrendo. Qual tenacidade dificultando a vida do homem? Qual tenacidade, cara? Tenacidade dificulta, velho. Você tá maluco. Vamos lá. Eles têm que se curar agora. Que tem um fazendo isso. A gente não tem nenhuma prenda de sorte. E tá bem improvável que eu pule daqui. Vou tentar dar um pulinho, vai. Agora vou dar uma segurada. Agora vou dar uma segurada. Eles estão indo pra bem longe pra se resetar, né? Vamos ver se dá tempo deles fazerem a play. Eu acho que até dá. Dá tempo. Dá tempo deles se resetarem e virem pro save. De boa. Aqui a gente ganhou um tempo pra eles, né? Foi bom. Tá escondido, lefinho. Eu acho que não vai adiantar, viu, amigão? A gente tá muito perto do portal, galera. Muito perto. Então, assim... É só um disaster pra não escapar os três aqui. De verdade mesmo. É um levar o hit, o outro salvar e vazar fora, velho. Sério. Tá na cara que ele tá aqui na frente. A menina entrou no negócio, velho. Mano, a Ida tem que vir, filha. Ah, agora fizeram cagada. A Ida deveria ter... Eu vou tentar, tá bom? Se achar, achou. Eu tentei. É o que eu falei pra vocês. Eu poderia ter escapado, né? Eu poderia ter escapado. Eu poderia estar arrumado dessa entrando na próxima partida, entendeu? Mas o quê? Eu não consigo. Tá. Eu não consigo. Eu sou um cara que eu gosto de ajudar o próximo, assim, entendeu? Então é osso, tá? É. Osso. GG. E van de pros. Opa. Vamos lá no paraíso do combustível. Ferro velho. Mais uma vez um ferro velho. E, cara... Ah, é faduquei. Às vezes as pessoas me interpretam... Eu vi um clown? As pessoas, às vezes, me interpretam errado. Porque, velho... Eu poderia ter escapado, tá ligado? Eu só não quis. Mas eu mostrei que a Bielgia é boa. É um ghost. Ah, irmão. Você não vai me stalkear nem podendo. Desculpa acabar com a tua graça, mas... Ah-ah. Tô saindo, zarpando, voando. E já entro no stealth? Não. Se ele tiver... Entrou ou não entrou? Acho que entrou agora. Será que ele tá com o acompanhamento que ele recupera poder toda vez que quebra uma pallet? Ah, ele tá pra lá. Eu acho que dá. Eu não vou ajudar a terminar isso daqui. Eu vou pegar outro gerador, que seria esse daqui. Porque é melhor avançarmos em conjunto do que avançar com o mesmo gerador, entendeu? Tem aquele ali que tá, tipo, 10%inho também. E é o primeiro gancho. Vamos ver se tem gancho branco. Basement. Então não tem nem como saber. Se tem, não usou. Optou por botar no base pra poder dificultar um pouco mais o save. Eu acho que ele não tem nada de stalke em mim. E eu espero que continue assim. Eu não vou dar estoque pra ele, não. De verdade. Fica bem de olho. Olha, ele vem pelo canto. Ele é inteligente. Ele não é burro, não. Ele tá ali, já. Tá. Ele botou o gancho. Olha lá ele lá, cara. Mano, aí ninguém ia salvar. É isso mesmo? Eu vou ter que dar um jeito aqui. Ai, meu Deus. O cara camperando pra caramba. Já gastaram? Eu vim porque ninguém aparentava que ia vir, então... Eu tive que vazar, dá o meu jeito. Infelizmente, a cheque foi no rolo. Mas foi melhor eu ter gasto a cheque do que morrer ali, velho. De verdade. Deus me livre, eu morrer ali. E dois pro base. Ele tá tunelando bastante, só que aquele cara ali é obsessão. Ele vai levar um DS pra boca que vai ficar ligeiro. Olha lá, ó. Então levou. Ele leva dois? Esse, aquele lá? Talvez? Será que ele vem aqui? Eu não tô vendo. Comitê aí. Ó, o... O coiso vai acabar agora, né? Tá, ela salva aqui. Eu já vou me posicionar pra fazer o outro resgate aqui. É isso, mano. Agora o Dwight, ele tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Ele não pode ser visto de forma alguma, ainda mais com facilidade. Tem que se esconder, velho. Curar e se esconder. Ele sabe que eu tô aqui, né? Por conta do coiso. Beleza, consegui. Tá, ela tem... O BT ali. Mas eu posso trancar aqui também. Vem cá. A 10. Hã? Não é a 10. É... Sei lá o que é isso. É isso. Tá, agora é meio alô. É. Vou falar pra você que não tá tão ruim o nosso jogo, tá? Só tá difícil. A gente vai ter que ter uma cautela grande aqui agora. A gente não, né? É o meu primeiro gancho ainda. Mas, ó... O Dwight, ele nem poderia estar aqui pra ser visto. Ele deveria estar rushando longe daqui. Quem tem que salvar agora é a Micaela. Complicado. Desse jeito vai ser complicado. O Dwight tá vindo salvar, apesar de tudo. É, só tomara que o Ghost não intercepte o save. Tá bom. Agora a gente tem que sair daqui, velho. E se resetar. Resetar. Eu vou me resetar. E a Micaela vai rushar. Não, se vai rushar. Ruxa, ruxa. Faz gerador aqui, ó. Guia, aqui, ó. Guia, vai. E não faz, viado. Impressionante. Quem tem que fazer esse resgate sou eu, mano. Eu não sei o que o Dwight tá fazendo lá e a Micaela tá fazendo aqui. De verdade. Vai vir me levantar, né? O Dwight exposto. Morto. Se passa, vai ser a partida que a gente mais vai usar a nossa build agora, tá? Porque é o seguinte, a gente não pode... Se o time morrer, a gente tem que sobreviver. A build foi feita pra isso. Pra sobreviver independente da circunstância. E perdemos a Dwight. Essa daqui, ó. Tô vendo um cenário de derrota pra nós, tá? Tô vendo um cenário de derrota pra nós. Ele já tá perseguindo a outra Micaela que também morre gancho. Então... Tá bem feio. Tá feio o negócio. Tá bonito não. E ali ele já vai tirá-la do jogo, né? Se eu ando essa, eu vou ficar surpreso. Não. Ele já mostrou que não tem, né? Que eu tenho que sair daqui que eu errei esse check. Ele vai vir direto aqui, talvez. A outra Micaela se curou. Tem gerador na cheque. A outra Micaela tá em perseguição já. E ainda conseguiu deixar ela exposta, velho. Esse cara tá acabando com o jogo, tá? Ele não tá jogando mal, não. Na verdade, tá jogando bem paciente. Eu vou me esconder em caso de... Em caso de barbecue. E agora, filhão, é ela morrer e eu escapar, mano. Não tem jeito. Vamos ver. Não tem ofrenda de escotilha. Ela tá soltando o gancho. Tem esse portão aqui e tem o outro pra lá. Eu não vou nem atrás da escotilha. Já vou camperar o portão. E ele tá me procurando stealth no mapa. O cara nem correu o risco, mano. De ir lá na escotilha e ele achar primeiro. Apesar de eu ter tido a impressão de ele ter visto. De ter visto ela abrir. Só não tenho certeza. Aqui já não é mais pra dar tempo dele chegar na gente. Caralho! É muito rápido, boy. Não tem jeito, filho. Não tem jeito, moço. Ninguém nem expectou esse sucesso nosso. Isso que me desmotiva. Bom, GG. GGzão. Tranquilo. Usamos todas as nossas perks. Vem com bastante consistência. Oi, Ghosty. E GG, mano. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal, tá? Dessa vez trazendo uma build que, na minha opinião, tem uma boa de uma consistência que dá pra você escapar várias partidas e ser feliz. Eu peguei... Você vai pensar. Ele jogou bem. Por que ele não ganhou o rank? Quando eu salvi a Micaela, ela não conseguiu durar o tempo suficiente pra ter um gancho seguro. Porque ela pulou direto no armário. Mas... E aí o jogo considera como se eu tivesse farmado ela, entendeu? Porque ele tira bastante ponto mil. Também tira... Ponto de progressão de rank, entendeu? Mas enfim. GG. Espero que vocês tenham curtido. Amo todos vocês. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.